Olá, bem-vindo ao canal NaEco A cidade de Diamantina localiza-se no Vale do Rio Jequitianha, na Serra do Espinhaço e está a 320 quilômetros da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. O acesso à cidade é pela rodovia BR-367, conforme referências por mapa neste vídeo. O português Jerônimo Gouveia chegou na região onde hoje é a cidade de Diamantina, subindo ao curso do rio Jequitianha, onde nas barras dos rios Cururuca e Rio Grande encontrou uma grande jazida de ouro. A descoberta atraiu outros exploradores que em 1722 já haviam vários povoados se formando na região que pertencia à Vila do Príncipe, hoje Cidade do Serro. A partir de 1713, os povoados foram adensando, se unindo, formando o arraial tratado por Tejuco, que na língua tupi poderia ser barro escuro ou montanha fria. A descoberta de jazidas de diamante, reconhecido oficialmente em 1729, provocou uma intensa corrida ao mineral na região onde o garimpo clandestino fez cair significativamente a cotação do mineral por excesso de ofertas. A instabilidade comercial do diamante precisou da interferência de Dom João VI, que ordenou a proibição total da mineração de diamantes em 1731. Em 1734, foi criado a Intendência dos Diamantes, unindo o Tejuco aos arraiais de Gouveia, São Gonçalo, Milho Verde e Rio Manso para fiscalizar e reprimir o contrabando. Em 1819, já com a mineração diamantífera em declínio, o arraial do Tejuco foi elevado a distrito de Vila do Príncipe, reduzindo poderes dos intendentes dos diamantes do Tejuco. Em 13 de outubro de 1831, o Tejuco emancipou-se de Vila do Príncipe com o nome de Diamantina. Diamantina hoje, setembro de 2023, tem um domínio territorial de 3.891,659 km², em altitude de 1113 metros, com uma população se aproximando de 48 mil habitantes. O município é banhado pelo rio Jequitionha e seus afluentes Ribeirão das Pedras e o Ribeirão do Inferno, que pertence à bacia do Jequitionha, e pelo rio Prado Pequeno, que faz parte da bacia do rio São Francisco. Os municípios que fazem divisa com Diamantina são Bocaiúva, Olhos d'Água, Carbonita, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Couto de Magalhães de Minas, Santo Antônio do Itambé, Datas, Gouveia, Monjolos, Augusto de Lima e Buenópolis. A economia de Diamantina se apoia principalmente em duas frentes de receita. A Universidade Federal dos Vales do Jequitionha e Mucuri, com 12 mil alunos e 1.200 servidores. No turismo, a cidade é um dos destinos do Circuito Estrada Real, com roteiros culturais mais ricos do Brasil e do Circuito dos Diamantes. O imenso domínio territorial de quase 4 mil quilômetros quadrados completam a receita com a produção agropecuária. O Parque Estadual do Biribiri, Parque Nacional das Sempre-Vivas, rios, montanhas, cachoeiras, casarões, museus, igrejas, antiga estação ferroviária, rua de pedras, a tradicional Vesperata e Serenatas completam os atrativos da bela, histórica e cultural cidade de Diamantina. As informações deste vídeo podem sofrer alterações periódicas para acompanhar o desenvolvimento e oportunidades geradas pelo município. Se você quiser corrigir ou completar qualquer informação, faça pelos comentários abaixo desta postagem. Você pode, inclusive, escrever sobre o seu restaurante, pousada e produtos que os nossos espectadores, em visitar a sua cidade, possam precisar. Eu espero que este vídeo tenha atendido a sua expectativa. Agradeço pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo. Música 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 Música